Olá pessoal, hoje 2 de setembro de 2020, agosto se foi, estamos aqui já apontando para o final de um ano que praticamente não começou, uma coisa terrível. De qualquer maneira, estamos para continuar a nossa discussão sobre o conceito de espaço e nessa altura do nosso debate, do nosso embate, das nossas conversas, falando aqui do grande Henri Lefebvre, do grande Lefebvre, da sua obra. Na discussão de segunda-feira, tomamos aqui emprestado de Lefebvre um pequeno trecho do seu Lógica Formal, Lógica Dialética, e que nos fez refletir sobre esta questão do lugar e a ideia do lugar como um dos fundamentos, ou talvez o principal fundamento, do que chamaríamos aqui de processo civilizatório, de uma maneira geral. E nesse sentido, então, o texto termina com, ou pelo menos a citação que nós fizemos, termina com a afirmação de Lefebvre de que o espaço seria uma reunião de lugares. Bom, fizemos lá algumas ponderações sobre isso e hoje nós vamos dar um salto. Tal como foi prometido, hoje nós vamos iniciar as nossas conversas em torno de um texto bastante complexo. Um texto que é um livro chamado A Produção do Espaço, feito pelo Lefebvre, que até onde sei não foi publicado no Brasil enquanto livro. Existe, na verdade, uma tradução que foi feita pela Doralice Barros Pereira e pelo Sérgio Martins, a quem agradecemos, assim, de coração, a disponibilidade desse texto na internet, porque, bom, as versões que nós temos aqui em francês e espanhol, e isso atrapalha um pouco a nossa conversa em português. Então, temos aqui uma versão em português, mas não é uma versão publicada no formato de livro, mas vocês podem encontrar na internet, pode acompanhar. Eu vou dar aqui as páginas que dão referência a citações que a gente vai fazer e, então, vai dar para a gente conversar. Acho que os tradutores, de alguma maneira, eram, ao começar esse projeto como um todo, segundo o que está descrito aqui, em 2006, hoje já estamos em 2021, 2020, e nessa altura já foram 14 anos de reflexão e de trabalho e tudo mais. Talvez, nesse momento, antes de uma publicação, que acho que seria extremamente importante publicar esse livro em português, bom, valeria a pena fazer revisões, ajustar, porque realmente é um texto de extrema complexidade. Num primeiro momento, eu queria aqui especular um pouco sobre a produção do espaço, muito rapidamente, só para vocês entenderem um pouco o espírito desse leitor que vos fala, porque aqui eu falo como um leitor privilegiado, que está falando na frente de uma câmera. Obviamente que vocês devem, podem, e seria extremamente interessante conferir tudo isso que eu estou colocando aqui com o texto que está disponível aí na internet. Acho que uma questão fundamental é que esse texto já, bom, é um texto produzido pelo Lefebvre, quando se inicia uma grande crise nisso que se chamou, que se chama genericamente de esquerda. As questões que estavam colocadas para essa esquerda, principalmente com a crise do modelo soviético, com as denúncias da violência do Estado soviético, com as denúncias do que restou, qual foi o legado efetivamente dado pelo Stalin. Tudo isso foi colocando uma série de dilemas, até quando chega a queda do mundo de Belém e o desmonte generalizado deste projeto que se inicia com a Revolução Bolchevique em 1917. Nesse sentido, então, Lefebvre já havia feito uma série de críticas, críticas que, inclusive, acabaram levando à expulsão dele do Partido Comunista Francês. Mas uma das críticas fundamentais que o Lefebvre faz a esta relação é que o Stalin não seria, na verdade, um marxista. O que o Stalin seria é um hegeliano. E ele diz isso justamente porque o Stalin fundamenta toda a sua política, todo o desenvolvimento do seu projeto de sociedade e a execução da realização do chamado Estado soviético, a partir do fortalecimento do Estado. E o Estado enquanto uma categoria tipicamente hegeliana e tudo mais. Então, nesse sentido, Lefebvre já fazia, há muitos anos, muito antes da morte de Stalin, muito antes das denúncias de Khrushchev, muito antes da perestroika, fazia críticas severas ao mundo soviético e ao que tinha acontecido, de uma maneira geral, com as tais revoluções proletárias e tudo mais. Então, esse conjunto de dificuldades, eles vão se expressar num formato político bastante complexo. Bom, Lefebvre foi um grande líder, uma pessoa extremamente importante na movimentação de 1968 em Paris. E, nesse sentido, então, ele também era um homem da ação, um homem que ia pra rua, pras manifestações, pra ação política, mas não era candidato a absolutamente nada. E, até onde eu sei, nunca foi. De qualquer forma, o final do grande projeto que envolveu a constituição da União Soviética coloca pra Lefebvre uma série de questões, não só pra ele, pra esquerda, de uma maneira geral. Existe um conjunto de questões que estão diretamente associadas ao problema da subjetividade, denúncias de que o pensamento marxista relega a subjetividade humana para o segundo plano, ou o terceiro, ou seja lá o que for. Então, existe uma série de dilemas que vão se constituir, vão colocar de uma forma bastante importante a postura de Lefebvre e a necessidade que ele tem, então, de sair de discussões como, por exemplo, o direito à cidade, que não é o direito ao espaço, ou a ideia de espaço e política, e não o espaço enquanto política, que são coisas muito diferentes. Quer dizer, porque uma coisa é eu ter direito à cidade, outra coisa é ter direito ao espaço. A cidade a gente sabe muito bem, ou pelo menos tem uma vivência urbana suficiente pra imaginar o que seja. Agora, espaço é uma coisa vaga, sob todos os aspectos, e ele reconhece isso. Mas o que leva Lefebvre a colocar o espaço como um objeto sobre o qual ele deve refletir, e sobre o qual ele deve construir, então, um conceito, isso me parece, e aí volto a dizer, é puramente especulativo da minha parte, não conheço nenhum texto do próprio Lefebvre que afirme isso que eu estou dizendo, mas está muito envolvido com estes grandes projetos, com este vínculo do próprio Lefebvre com Otávio Paz, bom, e que depois vai se desdobrar no livro Presença e Ausência, que nós vamos comentar mais pra frente. De qualquer forma, é um livro de extrema complexidade, um livro onde cada parágrafo carrega consigo um conjunto imenso de ideias, de polêmicas, de proposições. De alguma maneira, nós podemos dizer, ou quem está habituado a ler os textos do Lefebvre, sabe que ele é uma pessoa bastante prolixa, que trabalha o texto e vai desenvolvendo os seus textos com muita facilidade. Agora, o grande dilema é que quando ele tem um tema, como no livro, por exemplo, O Pensamento Marxista e a Cidade, ele tem um tema, tem uma referência muito específica, e ao desenvolver tudo aquilo com todo o conhecimento que ele possuía, com toda a cultura que ele tinha, e com as proposições, e a capacidade, e a inteligência, tudo isso, apesar das frases, às vezes bastante arrevesadas, elas se mostravam bastante claras. Claro, diria que para quem está bastante ou que foi se acostumando aos textos do Lefebvre, A mesma coisa nos textos contra o estruturalismo, o texto dele sobre o Nietzsche, o texto, aquele texto que eu cheguei a comentar aqui, que é o Hegel, Marx e o Nietzsche, o Reino das Sombras. Então, assim, são textos de extrema complexidade, mas que são, digamos, passíveis de um entendimento direto, um estudo com calma, mas um entendimento direto das proposições. Agora, a produção do espaço não é um texto que tenha esta vantagem. Na verdade, muitos dos parágrafos são muito atravessados e muito difíceis de serem compreendidos. De alguma maneira, a tradução que nós temos aqui disponível, ela já comporta de imediato um prefácio cujo objetivo é, de alguma maneira, já estabelecer limites, estabelecer, digamos, um conjunto de regramentos que permitiria, então, responder aos seus detratores, aqueles que, de alguma maneira, faziam críticas à obra lefebiana. Então, nesse sentido, nós temos aqui um prefácio, e logo depois do prefácio, o plano da obra, que já é um segundo movimento, e depois o conjunto de outros capítulos que nós vamos tentar, de alguma maneira, abordar neste e nos próximos vídeos. Muito bem, para que a gente possa começar, então, discutindo aqui, vamos pegar, basicamente, esse prefácio. Então, ele diz assim, Enquanto produto, por interação ou retroação, o espaço intervém na própria produção. Organização do trabalho produtivo, transportes, fluxos de matérias-primas e de energias. Redes de repartição de produtos. Muito bem, aqui já vemos um conjunto de dificuldades no entendimento desse tipo de questão. Porque aqui já aparece o espaço enquanto produto, claro, se eu estou, eu tenho como título de uma obra a produção do espaço, então, o espaço vai ser apresentado aqui, não só no seu processo de produção, mas enquanto produto. E aí, é interessante, espaço enquanto produto, por interação, retroação, o espaço intervém na própria produção. E aí fica a dúvida, fica o dilema. O espaço é um produto que produz exatamente o quê? Produz a si próprio? Produz, qual é o produto, no final das contas, que resulta, então, da produção do espaço. Então, veja, o que o espaço intervém na própria produção, na organização do trabalho produtivo, na produção genérica da sociedade. Mas a produção genérica da sociedade é espaço? Nos transportes, claro. Nos fluxos de matérias-primas e de energia, nas redes de repartição de produtos e tantas outras coisas mais. Sem dúvida nenhuma, esta questão que está associada ao espaço, ela, digamos, carrega para dentro da construção conceitual, algo de profundamente abstrato. E nesse sentido, então, a ideia do espaço enquanto produto, envolve nos perguntarmos o que é que produz o espaço. E o espaço, quando produz, ele é o quê, no final das contas? E tudo isso, então, é uma dúvida cruel que vai se colocando para dentro do texto. Na página 6, na página seguinte, ele nos diz assim, e isso não é tudo, longe disso. Se o espaço, entre parênteses, social, intervém no modo de produção, ao mesmo tempo, efeito, causa e razão, ele muda com este modo de produção. Isso significa que, a partir do momento em que o modo de produção muda, o espaço muda, porque o modo de produção, ao produzir, produz espaço. Mas o espaço produz o modo de produção? Em resumo, o que será que é isso? Qual será, no final das contas, o segredo desse jogo de palavras extremamente complexo, extremamente difícil? Portanto, há uma história do espaço, como uma história do tempo, dos corpos, da sexualidade, etc. História que ainda não foi escrita, história por escrever, como ele, vocês estão vendo aí, é o texto original, ou o texto que nós temos aqui traduzido. Então, nesse sentido, está proposto pelo Lefebvre, para os seus leitores, obviamente, um complexo conjunto de relações. Um complexo conjunto de relações que vai nos levar a uma meditação difícil. Porque, no final das contas, sabemos, e ele vai aventar essas mesmas questões, que o uso da palavra espaço é uma coisa genérica, é uma palavra polissêmica. Foi, paulatinamente, e ele vai fazer, então, críticas brutais aqui a vários autores, mas, paulatinamente, inclusive, o espaço mental, o espaço cultural, o espaço A, o espaço B, o espaço C, e, segundo o próprio Lefebvre, ninguém diz o que é o espaço. E por quê? E qual é a questão? Porque, no final das contas, quando nós falamos, do ponto de vista quase que originário, esta relação entre espaço e lugar, como já vimos, está na grande tradição aristotélica, e que depois vai se expressar nas relações e no desdobramento que foi feito pelo Hegel, como a gente já discutiu em vídeos anteriores. Mas, assim, no meio desse imbróglio, no meio dessa confusão, o que é o tal do espaço. Não, não é? Por que que, no final das contas, quando nós usamos a ideia de espaço sideral, o espaço geométrico, o espaço matematicamente controlado, o espaço cultural, o espaço geográfico, é o espaço geográfico? Por que que, no final das contas, ao utilizar esse conjunto de relações, esse conjunto de proposições, a palavra espaço vai mudando de sentido? O espaço geométrico não existe? É uma abstração? Sim, claro, afinal de contas, a geometria é uma abstração. Mas, e o espaço sideral? É uma abstração? O que é esse espaço? Em que medida a palavra espaço sideral se associa com a ideia de espaço geográfico? Em que medida a ideia de localização, o espaço sideral, isto que está para fora da Terra e que vai pelo infinito, sabe-se lá, ou é curvo, ou seja lá o que ele seja, em que medida a palavra espaço guarda alguma semelhança, alguma similitude, algum sentido em que ela pode ser usada da mesma maneira para a ideia de espaço geográfico, por exemplo? E por que que, no final das contas, a palavra espaço vazia? Ela nos leva a confusões brutais e, portanto, estamos sempre necessitando colocar algum tipo de adjetivo. Não é o espaço qualquer, o espaço geográfico. Não é o espaço qualquer, é o espaço cultural, não é o espaço qualquer, é o espaço sideral. E essas coisas não são a mesma coisa. Porque, no final das contas, o espaço sideral é uma coisa. O espaço geográfico é uma leitura das coisas. Então, nesse sentido, eu não posso chamar a geografia de uma coisa, a não ser enquanto discurso. O que eu posso dizer é que a realidade possui uma dimensão geográfica e que a geografia é uma grande tradição discursiva epistemológica que nos permite, então, reconhecer, sistematizar, compreender esta dimensão da realidade. O que é uma coisa completamente diferente da ideia de espaço sideral. Então, em que medida essas coisas se assemelham? E é justamente dentro dessa confusão que o texto do Lefebvre continua. E ele continua tentando, ao mesmo tempo que desvendar, explicitar e tentar, então, nos esclarecer de algo extremamente difícil que é a construção de um conceito de espaço. mas hoje já passamos do nosso limite. E vamos ficar por aqui porque, afinal de contas, ainda tem muito produção do espaço pela frente. Na próxima segunda-feira a gente retoma essa nossa conversa e vamos, então, tentar entender o que é que este homem, o que Lefebvre nos contou sobre a produção do espaço. E depois a gente vai poder, então, refletir sobre o papel dessa grande construção conceitual no que nós entendemos por geografia, por espaço geográfico, se é que existe. Até segunda-feira, então, até sexta. Na sexta vamos ter aqui as nossas conversas um pouco mais tranquilas, um pouco mais relaxadas, digamos assim, mas na segunda-feira a gente retoma o conceito de espaço e retomamos, então, a discussão em torno da obra do Lefebvre. Um abraço para vocês, um abraço, pessoal, assim, os nossos desejos de que esteja tudo bem, de que vocês estejam, assim como nós aqui, enfrentando as diferentes situações e as dificuldades dessa época, desse período histórico, daqueles que, sem dúvida nenhuma, será alvo de muitas conversas, muitas discussões e muitas reflexões. Até mais, até sexta-feira. Sous-titrage Société Radio-Canada